Vivi, onde você vai? Eu quero ir no Brasil. No Brasil? Tá bom. Papai e mamãe. Mas o que você vai fazer no Brasil? Veluminho Marlon. Veluminho Marlon? É. Mas você vai... Você também vai, Caleb? Uhum. Vitória, você vai de quê? De carro? De carro? De avião bem alto? Pai, mamãe. Pai. Eu vou de avião também. Você vai de avião também? Mas só um minuto. O que vocês vão fazer no Brasil? É Marlon e Luvinha. Vocês vão ver Marlon e Luvinha. Mas vocês vão sozinhos? Sim. Sim. Mas vocês não...